Olá, amigos do YouTube, eu vou sempre pra vocês mais um gameplay de Subway Surfers na atualização de Washington DC. Desta vez vamos completar a primeira caçada semanal da atualização. Vamos ver o que a gente vai ganhar, se vai ser uma coisa bacana ou não, pra começar bem ou não a atualização, né? Vamos ver como é que tá aqui. Temos que coletar 10 itens, inclusive esse item eu achei muito bonito, que parece uma medalha de honra aí, de aviação e tals, né? Talvez da Força Aérea, muito bacana, combina com a roupinha nova que a Lauren recebeu. Mas o que não é bacana é a recompensa. Como vocês podem ver, são 10 itens por 3 Head Starts, galera. Começou daquele jeito, hein? Daquele jeito. Mas vamos completar. Pelo menos vai gastar na semanal de uma semaninha. Ó, a outra vão ser 20 itens, depois 25. Tomara que melhore, mas o Subway Surfers não tem muita lógica, não dá pra gente pensar, ah, são mais itens, vai ser uma recompensa melhor. É bem assim, vocês sabem, né? Na história do Subway Surfers aqui, nos gameplays que eu já trouxe pro canal, que não é bem assim que rola. Mas vamos torcer pra que seja alguma coisa melhor, que também não é difícil ser melhor do que 3 Head Starts, né? Não é nada difícil. Vamos lá então pro gameplay com a menina Lauren aqui, bonitona, que eu gosto demais dessa personagem. Já deixa eu gastar aqui, ó. Olha o que eu faço com o Head Start. Olha o que eu faço. Eu gasto, eu não tô nem aí. Eu não ligo pra esse negócio. Eu gasto, eu torro, não tem muita utilidade, não tem quase utilidade esse negócio. Então eu vou torrando. Eu já tô com muito acumulado aí pelas terças-feiras, né? Que eu tento ganhar o Mega Jackpot. Então, cara, só vou torrando, vou torrando, torrando, assim como eu faço também com o Score Booster. Mas o Score Booster até tem um pouquinho mais de utilidade, porque eu não quero fazer uma pontuação bacana. Head Start é só pra você ter um começo mais seguro e rápido, e no final um poderzinho garantido. Mas você também já vai pegar um poder nesse tempo se você estivesse no trilho. A diferença é que lá em cima você pode escolher entre 3 poderes, né? E galera, vamos lá. Tem que dar uma nota pra essa caçada semanal. Só pelo fato de ser Head Start... Opa, deixa eu pegar o último item aqui. Bacana. Só por ser o último... Só por ser Head Start, já tem que dar uma nota abaixo da média. Acima não, né, Marcelo? Por favor. Abaixo da média, hein? A média seria o 5. Então já tem que dar 4, só por ser Head Start. Agora, vamos lá. É uma quantidade de Head Start abaixo da quantidade de itens? Sim. Já tiro mais um ponto. Então, nota 3. É uma quantidade ridícula de itens perto da quantidade de itens pra coletar? A quantidade de Head Start? Sim. Então, nota 2. Vai. Não, 2. Vai. Nota 2, galera. Podia dar 1 também, né? Podia avacalhar e dizer... Nossa, aqui tá um lixo e dá 1. Merece. Merece essa caçada semanal. Mas eu vou... Você é bonzinho. Eu vou dar nota 2? Mas dá pra ser 1. Na minha opinião, é claro. Eu quero saber as opiniões de vocês. Qual a sua nota pra essa caçada semanal, galera? Eu adoro ver os comentários da galera. Galera comentando a nota, comentando o porquê. Comenta aí também quantos Head Starts você tem. Tô jogando aqui no Moto G 4 Play. Eu já olho aqui, tá? Pra mostrar pra vocês quanto que eu tenho, né? Eu tenho lá a minha versão que eu também jogo no iPhone. Lá eu devo ter muito mais. Ou não. Na verdade, lá eu tenho menos. Porque lá eu cheguei a gastar todos um tempo atrás. Eu fiz uma gastança, sabe? Eu falei... Ah, eu vou me livrar dessa porcaria. E gastei a rodo. Aqui no Moto G eu também tenho que fazer isso logo, viu? Porque eu não aguento ver esses negócios inúteis ali acumulando. E eu vou lá às vezes tentar ganhar o Mega Jackpot. E só acumula mais. É complicado, né? Então eu vou tentar gastar aí uma hora. Quem sabe até trago um vídeo, uma live aqui no canal. Torrando Head Starts. Aí eu pego e gasto um monte de Head Starts aqui com a galera, né? Já que é um negócio bem inútil. Mas vamos lá. Comenta aqui embaixo. Quero as opiniões de vocês. Não esquece de deixar seu like aqui no vídeo. É muito importante. Deixa seu joinha aí. Pra apoiar aqui o canal. E pra eu saber que vocês querem que eu continue com o Subway Surfers. Então deixa seu joinha. É pra lá de importante. Você não tem noção quanto ajuda mesmo. Pra eu ter um feedback. Eu já estou expliquendo outras vezes aqui no canal. Mas se você é novo eu vou explicar. Você dar um gostei ou não. Não vai ajudar muita coisa ou não na divulgação do vídeo. O gostei não reflete muito nisso. Mas isso é bom pra eu ter um feedback. Pra eu ter uma informação se vocês estão gostando ou não do conteúdo. É pra isso que serve o joinha. Pra eu saber. Se o vídeo tem bastante joinha. Eu vou saber. Opa, a galera tá curtindo esse tipo de vídeo. Eu devo fazer mais vídeo assim. Então, entendeu? Vocês tem que deixar um gostei ou não. Dependendo se vocês estão curtindo ou não o conteúdo. Vocês gostam do Subway aqui no canal? Deixa o joinha pra eu saber. Agora se você quer ajudar o canal de verdade mesmo. Além de simplesmente deixar seu feedback. Aí compartilha o vídeo. Assim você realmente ajuda o canal. Então, se puder compartilha. Manda esse vídeo pros seus amigos aí assistirem. Chama mais gente aqui pro canal Marcelo Souza F. E não esqueça de me acompanhar nas redes sociais. Lembrando que agora eu tô fazendo live stream nas redes sociais. Porque eu não tô podendo fazer live no YouTube. A próxima live que eu devo fazer de Subway Surfers. Provavelmente vai acontecer no meu Twitter. Então me acompanha. O link tá aqui embaixo na descrição. Já deixa a notificação do Twitter pro meu perfil ligado. Pra você ser notificado. Mas vocês sabem. Eu faço live as terças-feiras. Toda semana. 19 horas da noite. Então terça-feira, 19 horas da noite. Passa no meu Twitter. Lá que eu vou... Ou vou tá fazendo live no Twitter. Ou pelo menos eu vou avisar lá. Onde que eu vou tá fazendo. Ou se eu vou fazer ou não vou fazer. Eu vou avisar. Então toda terça, 19 horas. Passa nas minhas redes sociais. Principalmente Twitter. Pra não perder as lives, tá? E depois eu posto as lives gravadas no canal. Então se você participar dessas lives que eu fizer. Por exemplo no Twitter ou em outros lugares. Aí depois ela vai vir gravada pro canal. E você vai ficar aqui registrado no canal. Eu respondendo, por exemplo, o seu comentário. E aí veio aquela recompensa. Vamos tirar essa da frente. Não quero nem ver. Vamos lá. Vamos abrir aqui o... Uma mystery. Não veio nada demais. Mas é isso aí galera. O que eu tinha que fazer aqui pra vocês. Primeira caçada semanal da atualização de Washington DC 2017. Vamos torcer pra que a próxima seja a melhor. Tomara, né? Tomara. A atualização tá tão fraquinha. Tem que ter pelo menos caçada semanal que presta. Pelo menos uma, né? Mas é isso aí galera. Um grande abração a todos. E até o próximo vídeo live. E fui! E aí 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 E aí